Eu não vou botar fé que vai fazer isso. Catarina, Catarina. Lagou aqui, hein? Eu não vou botar fé no seu pique, não. Lagou, mano. Eu não sei se eu fui com a skin. O cara veio de Ryze de barreira. O cara veio de Ryze de... Pega no meu chapéu. O cara veio de Catarina no Flash pra X1, velho. Ryze no X1? Até o jogo. Que crime. Você tem certeza que o Ryze é crime? Ele tá de barreira, mano. Ele tá de barreira. Ele tá de barreira. Uau. Eu tô com sangue empurrado. Olha que trihard, cara. Por quê? Que trihard, cara. Que feio, cara. Por quê? Eu só joguei, ué. O X1 era sem farm e uma kill. Mano, o X1 que eu fazia com meus amigos era, tipo... Cinco kill. Então dava pra virar. Dá cinco kill, sem farm e sem toy, tá ligado? É, cara. Na verdade, os dois faziam com o Foto Belt. Caralho, você tinha incendiado de novo, cara. Claro. Ah, você fez set, tá bom. Aqui tá indo. O Roló tá bugado, velho. O cliente tá bugado. Que isso? Tchau, velho. E aí, galera. Skin Deluxe, hein? Tá vindo por aí. Pior que os caras fizeram, tipo, uns... Umas dez atualizações do cliente, tá ligado? Pra corrigir bug. Disse de mais uns cinco bugs. Não tem como chamar, Paulo. Eu tô desconectado. Ué, mas tá um lá, hein, cara. Não faz sentido, velho. Tem que confiar de então. O que você acha, Tiago? Não, não, não. Não, não sei. Você acha que eu não deixei esse ali? Claro que deixou, cara. Eu acredito em você. Dá bem que você saiba, cara. Você conhece? A Dary não, mas as outras mudou sim, TFC. Hum. Dary eu perdi. Eu não consigo entrar. Eu devo provar, então. Tem transversão, né? Hum. Tem transversão, não? Posso de cliente, velho. Não, é que você tá escolhendo, cara. Eu não tô escolhendo. Eu não tô na seleção, tá bugado. Abri outro LOL. Eu fechei um LOL, abri outro LOL. Surfaram minha killboy. E o Joy. Mas o E dela tava muito roubado. Eu curava sempre. Ainda deve curar ela, sei lá. Ah! Karma! Por que Karma? O quê? Você foi de Karma? Não, foi na Karma sozinha! Que psicopata, velho. Meu Deus! Meu Deus! Não! Eu ia far o CDR do que dela, mas... Bonitinho até. Eu ia far o CDR do que eu tinha que ganhar, cara. Meu, a gente tá voltando agora, cara. Outro amigo. Outro amigo. Valeu, Magrolândia. Magrolândia. Máscara de furry? Não, não, não. Furry não. Zé contra quatro capas de fogo. Outro amigo. Outro amigo. Valeu. Eita, pega. Valeu. Pera aí. Valeu, Bruno da Kobe. Valeu, Karuki e Vitinho. Valeu, A-T-Z-E-D-N-L-N-N-L-J-V-F-H-U-W-U-N-E-E-J-M-C-E-A. Valeu aí. Pedro X. Cara de ovo. Valeu. Drap 133. Valeu, é nóis. Ô, louco. Outro amigo. Porra aí, velho. Pô, mas não esquece de beijar o peixe, hein, mano. Esquece de beijar o peixe. Kiss the fish. Tá ligado? É chandão, né, mano? Mano, esse cara ficou famoso do dia pra noite, velho. Aí eu só, tipo, acordei. Olha, o que que eu vou fazer? Olha isso, velho. Olha o tamanho desse range, mano. Olha isso, mano. O deck é maior que a Shibana, cara. Mano, eu não tô encontrando, velho. Preciso encontrar. Nossa, é um jogamento muito bom, velho. Eu também mandei foto pra vocês. Eu não lembro. Surpreise, motherfucker! Nossa, ele tá com attack speed. Ele tá AD. Ele tá AD. Ai, ai. Que bugado. Mano, cadê o Raiz Man, velho? Pra comentar sobre o dia dele. Como é que é uma bosta? Isso aqui, sempre faz. Tá dark. Não working. Oi? Não apresenta a gente não vai pra você, não? Ah, não é em inglês. Tchau. Caralho. Matei. Tá muito grande esse range, velho. A gente vai provavelmente perder, porque aqui, nessa sequência de duelo, nós vamos enfrentar acho que umas 5 pessoas seguidas. Olha, zumbi, zumbi, zumbi. Be nice, be nice. Vou tirar esse guerreiro que eu já tô com... Tô com bastante guerreiro já. Agora nós temos dois zumbis. Nossa senhora! Por enquanto, tudo de boa. Mystical Lamp. Mystical Lamp é da hora. Bacana. Tava a fusão com ele. Agora, esse cara aqui é trahard também. Esse cara aqui tem umas cartas trahard. Acabou. Caraca, tá bom lá. Acabou. Onde é next? Cadê essas cartas? Caramba, eu nunca consegui passar dela. Caramba, eu nunca consegui passar dela. Cadê esse cara aqui. Escate o carro. Acabou. Caramba, eu nunca consegui passar da casa. Obrigado.